Olá, tudo bem? Engenheiro Elberamo Fernandes do Canal das Tintas e também da Engenharia Elberamo Estou com você aqui para te apresentar um curso qual estou disponibilizando que fala justamente sobre os rebolos Este curso chama-se Argamassas Traços para Rebolo e eu vou brevemente te explicar aqui qual a motivação que me fez elaborar este curso Alguns de vocês conhecem o meu trabalho lá no Facebook, na Engenharia Elberamo e nos últimos 9, 10 anos eu tenho trabalhado como gestor de obras, no gerenciamento de obras e diretamente essa função você é responsável, sou responsável pelo controle de qualidade de muitas áreas entre elas as argamassas, a elaboração das argamassas e dos rebolos e dos concretos E justamente tenho prestado muita consultoria, eu tenho ela observado eu tenho tido muito questionamento de dois grandes problemas que assolam os rebocos que são as fissuras ou as microfissuras mapeadas e também aqueles rebocos com falta de coesão, que fica esfarelando E essas duas patologias, uma vez acontecido, praticamente quase que são irreversíveis Então em cima disso, eu elaborei este curso com duas ênfases Uma parte teórica, uma breve ilustração teórica e também uma parte prática A parte teórica, ela vai abranger um pouquinho, por exemplo, da teoria, do passo a passo de como você deve proceder a hora que você estiver fazendo o seu reboco como você deve fazer, utilizar o aditivo, utilizar o cal como desempenhar o tempo, a espessura E na parte prática, eu elaborei sete moldes diferentes que você está visualizando aqui com sete composições diferentes Umas contendo mais areia, outras contendo mais cimento Aditivos, o uso do cal O cal realmente é vilão? Será que o cal é responsável pelas fissuras? Colocando mais água, colocando menos água? E no final, eu tenho certeza que você chegará ao seu reboco ideal Esse curso, ele vai ser composto de seis módulos E cada módulo contém a sua divisão A questão teórica, uma apresentação Vou falar um pouquinho do meu trabalho como engenheiro A apresentação, a motivação do curso A questão teórica e também a questão dos moldes da questão da parte prática Este valor de R$169 É um curso extremamente acessível Ele pode ser pago em quatro vezes no cartão Todos têm condição Por que eu fiz esse preço acessível? Para que você, de menor condição Possa adquirir o curso E ainda, como eu disse, pode ser pago em quatro vezes Então, todos têm condição de adquirir este curso O curso é voltado para os engenheiros, arquitetos Pedreiros e mestres de obras E você, sim Você que faz a sua casa de final de semana Que tem dúvida na hora de elaborar o traço do reboco Como eu fazer? Eu coloco menos água? Mais areia? Mais cimento? Então, para que você não erre? Para que você não tenha problemas? Esse curso é voltado também para você Que faz a sua casa final de semana Disponibilizo ainda Para você que adquiriu o curso Uma página no Facebook E lá nessa página nós tiraremos todas as dúvidas Dúvidas, questionamentos Eu vou responder todas as perguntas que você tiver Para que você possa realmente saber tudo A respeito do curso de Argamassas Traços para Reboco E ainda falo que Se você não gostar Se você não estiver satisfeito Eu me comprometo a devolver No intervalo de sete dias Este valor investido por você Mas eu tenho tanta certeza Que isso não vai acontecer Que no final do curso Você vai ficar extremamente satisfeito E vai ficar com certeza Muito contente por ter adquirido este curso Então, o que você tem que fazer O link está aqui embaixo Você se acessa esse link Passa o seu cartão Conheça o curso Que eu tenho certeza Que você não vai se arrepender Ok? Aguardo você lá no curso Grande abraço E até a próxima! E até a próxima! E até a próxima! E até a próxima! E até a próxima!